É difícil, assim, quando as pessoas veem a gente em rede social, as pessoas acham que a gente tem a vida perfeita, que a gente não passa por nenhum tipo de problema na nossa vida pessoal, que a gente não enfrenta nenhum tipo de medo, que somos uma fortaleza em pessoa e não é bem assim. Bela, você tem uma rotina que você divide com seus seguidores já há um tempo, de um treino muito disciplinado, de alimentação disciplinada, é um lifestyle que você adora, que tem tudo a ver com você. Você teve uma gravidez, Bela, que foi muito comentada até o final, porque você optou por ter a sua vida fitness até o último dia. Isso foi uma polêmica. Eu sabia que ia ser, sabe por quê? Porque quando eu comecei a postar foto em rede social, aquela questão do abdômen já, né, alguns anos atrás, a gente não se via muito o abdômen em rede social. Então eu finquei a bandeira ali do abdômen, combina com a mulher, a gente pode ser do jeito que a gente quiser, abdômen não é só pra homem, mas é óbvio que eu enfrentei muitas críticas... Do abdômen trincado. É, do trincado. E fui bombardeada até que as pessoas se acostumaram, eu acho, e muitas pessoas também se adaptaram ao lifestyle e virou uma coisa mais comum. E eu acho que eu fui a primeira dessas meninas fitness, que trabalham com isso, a ficar grávida e começar a ir pra academia grávida. Então quando começou toda essa história, eu pensei, lá vem de novo, várias pessoas vão elogiar, mas muita gente vai questionar, muita gente vai criticar. Porque é normal, né, quando a gente se expõe, a gente realmente, a gente tá sujeito a passar por diversas circunstâncias, a gente tem que ser forte e ao mesmo tempo saber se impor de uma forma educada, respeitosa, porque senão as pessoas também não vão te respeitar. Mas nessa questão da maternidade é um pouco mais delicado, porque a gente tá falando de uma fase da vida da mulher que é muito sensível, é uma fase onde envolve várias questões médicas e cada mulher é diferente, tem a questão hormonal também, a gente fica super, super sensível. Então, querendo ou não, é uma fase mais delicada e a gente precisa ter mais cautela na forma como a gente vai se expressar, na forma como a gente vai apresentar o nosso dia a dia pras pessoas. Porque a minha preocupação era, o fato de eu postar fotos na academia grávida vai instigar outras mulheres grávidas que às vezes não podem ir pra academia a se meter a treinar e acabar se prejudicando a gravidez. Uma das coisas que a minha médica falou pra mim desde o princípio, ela falou assim, Bela, você já treinava antes, você já tinha um histórico de academia, você já tem um condicionamento, um corpo saudável, isso não é novidade pra você, você não tá começando uma atividade agora, você já vem fazendo isso, então o seu corpo já consegue, tá condicionado. Inclusive, eu acho importante você continuar, óbvio, observando alguns cuidados que a gente pede, né, na medicina, os médicos orientam, por exemplo, a temperatura do corpo, o batimento cardíaco, carga não muito pesada, enfim. Existem várias regrinhas, né, eu imagino, não sei se é assim que a gente pode chamar, mas que a minha médica me passou, orientações... Que eram pra você dela. Que eram pra mim, exato. Então, eu sempre tinha muito cuidado de quando eu postava algum vídeo na academia, escrever, eu tenho autorização médica, a minha médica me acompanha, e eu, inclusive, tinha na época um acompanhamento de um personal trainer, que é especializado em gestante, e como eu queria já parto normal desde o primeiro dia que eu soube que eu tava grávida, eu fiz o meu treinamento mais pro funcional, a gravidez inteira, pra tentar induzir ao parto normal de uma forma mais tranquila. Quando a Vicky nasceu, e foi um processo longo, eu fiquei 27 horas... Eu? Por isso que eu fiz super emocionada. ...trabalho de parto, e uma hora de trabalho de parto ativo. E minha médica o tempo todo falava pra mim, Bela, se você quiser ir pra cesárea, vamos. Eu falava, não, eu tô sofrendo aqui até agora, eu não vou desistir, eu quero até o final. Ela me deu a seguinte opção, ela falou, a gente vai igual você faz na academia, e ela brincou, a gente vai fazer agora. Eu vou te dar 10 séries de 10 respirações. Se na décima respiração da décima série ela não vier, a gente vai pra cesárea. Combinado? Eu falei, combinado. E ela tava monitorada o tempo todo, ela não entrou em sofrimento, óbvio, que eu tava prezando muito pela saúde dela. Aí eu me lembro que na oitava respiração da décima série, eu já tava assim, desesperada, e tudo passando pela cabeça. Eu olhei pra frente, a janela, ela era espelhada. Aí eu me lembro que eu consegui ver, assim, a coroinha da cabeça, sabe? Os cabelinhos. Na hora que eu olhei aquela cena, assim, eu não vou dizer que foi a cena mais linda do mundo, porque... Você quase desmaiou. Eu quase desmaiei, mas ao mesmo tempo me deu um desespero, que eu falei, ela tá quase, eu preciso tirar essa criança. Porque o meu medo era ela ficar, sei lá, entalada ali, sofrer, acontecer alguma coisa, isso é culpa minha. Cara, eu fiz uma força. Mas uma força descomunal, que ela veio que veio e saiu, e ela não chorava. Aí quando ela saiu, eu tava fraca, não conseguia... Sabe quando você tá meio tonta, assim, você não tá conseguindo nem entender direito a situação? É tudo bem, baby, eu amo você, eu amo você. Uma montanha-russa de sentimento que você não sabe o que fazer, assim. Aí depois que vem o bebê pra cima de você, na hora que a médica colocou a Vick em mim, eu falei, agora eu vou pular no meu peito, ela vai mamar, porque meu peito tava enorme, eu falei, eu tô cheia de leite, e não aconteceu, rolou lá. Você vê que as coisas não acontecem como a gente foi. Aí começou aí as dificuldades. A gente, é difícil, assim, quando as pessoas veem a gente em rede social, as pessoas acham que a gente tem a vida perfeita, que a gente não passa por nenhum tipo de problema na nossa vida pessoal, que a gente não enfrenta nenhum tipo de medo, que somos uma fortaleza em pessoa. E não é bem assim. Todos nós somos seres humanos, com fragilidades diferentes, com medos diferentes, com obstáculos diferentes e vivências diferentes. Então, quando a Vick chegou, eu não tinha, assim, naquela época, ninguém que pudesse me falar, Bela, talvez você vai conseguir amamentar, mas talvez não vai dar certo. Há quanto tempo você saiu em Orlando? Dez anos. Então, você já não tem uma estrutura tão coesa lá, né? De família? Não, não, não. Assim, a minha família mora lá hoje em dia, mas é uma coisa mais recente, eu cresci muito sozinha, assim, muito independente, muito solta. Como é essa rotina fora do Brasil? Olha, no começo foi bem mais difícil, porque é uma adaptação quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai para um país novo, tudo diferente, a cultura é diferente, sozinha, ainda por cima, muito nova. Então, foi um choque no começo, eu sofri muito nos primeiros três anos, eu passei por muitas coisas, eu trabalhei como taxista, eu trabalhei em padaria, eu trabalhei limpando o restaurante, eu trabalhei de garçonete, eu tenho muito orgulho da minha história. Mas hoje em dia eu já estou, obviamente, depois de dez anos, total inserida lá. Eu vejo os vídeos que você posta, vocês estimulam muito ela. Muito. Ela é muito esperta, ela brinca, ela interage, e a gente estava falando agora há pouco que a rotina de vocês não mudou, vocês continuam viajando, ambos trabalham, a Vicky está completamente inserida nesse contexto de vida de vocês. É assim, a gente tem um combinado, entre eu e meu marido, que a gente não fica, por exemplo, eu venho para São Paulo a trabalho, eu fico no máximo dois dias, vou para BH, nem que seja para deixar ela com a avó e voltar para trabalhar, porque eu acho muito de ação, assim, de tirar ela tanto da rotina dela, porque ela não come, ela bagunça tudo, a questão do fuso horário bagunça, a gente sabe que se para a gente é pesado, imagina para um bebezinho. Não é fácil, é muito desafiador, cada dia a gente enfrenta um obstáculo diferente, a gente tem que criar atividades para ela num quarto de hotel, às vezes, então eu trago muito lápis de cor, a questão do iPad, é que hoje em dia tem uma polêmica muito grande com essa coisa de tecnologia, eu mesma falava. Eu sou bem relaxada. Ah, eu nunca vou dar iPad para minha filha, impossível. Como que dança? Deixa seu pai ver você dançando assim, deixa seu pai ver. O que você pode dar de dica para essa mãe que está assistindo a gente, que não é uma pessoa fitness como você, mas que quer passar uma gravidez em forma e quer voltar rápido? Eu não vou me atrever a dar nenhuma dica específica, como é isso, como é aquilo, porque cada pessoa é diferente, e nesse caso, eu aconselho buscar um profissional, uma ajuda de uma pessoa que possa te aconselhar de acordo com a sua individualidade bioquímica, com o seu histórico, com o seu lifestyle. Então, isso é uma coisa realmente, ela é bem individualizada. Só que existem dicas, obviamente, que são gerais, tipo, beber muita água, escolher muita fibra, salada, comer mais frutas, trocar, às vezes, o doce, sobremesa, por uma fruta, uma coisa mais... É, uma coisa que é mais saudável, assim, óbvio que tudo que a gente abusa não é legal, mas conseguir estabelecer uma rotina de alimentação organizada, e não só, ah, eu comi na hora que deu. Isso não existe, tem que comer para manter o metabolismo funcionando, e não é comer qualquer coisa, é comer bem. Gente, esse foi o Amar de hoje. Eu tô... Eu fiquei... Eu tive um misto de sensações. Eu tô emocionada, eu tô feliz, eu amo fazer esse programa pra vocês. Eu sei que a Bela, além de linda por fora, é a coisa mais doce, querida, é uma super mãe. Fica ligado, porque na quarta que vem a gente vai ter mais um episódio inédito do Amar. Inscreva-se no canal, tô te esperando toda quarta. Um beijo. Beijo. Tchau.